Primeiro eu quero começar chamando a sua atenção, você que está em casa. Vocês não têm noção a quantidade de pessoas que estão caindo nesses golpes pelo telefone, pela internet, principalmente da pandemia, do início da pandemia pra cá. Essa é uma novidade, esse golpe agora é um golpe razoavelmente novo no jeito de ser aplicado. E quem vai me ajudar agora a explicar tudo isso, o doutor Castro está aqui comigo. Doutor, eu particularmente estou surpreso pela quantidade de golpes que estão aplicando dessa modalidade. E esse é novo, porque eu já tinha ouvido de tudo. Agora o cara ligar e dizer, olha, eu fiz o depósito errado, me devolve o dinheiro. E ainda tem gente que devolve o dinheiro que não foi depositado, não é isso? Boa noite. Boa noite, Fred, boa noite a todos. Exatamente, esse período de pandemia, ele, como eu vim te falando, ele tem gerado um aumento muito grande desses golpes que a gente chama de crimes à distância, né? Crimes que são praticados com a utilização da internet e do telefone. E esse golpe é uma modalidade nova. O indivíduo consegue identificar a conta bancária da pessoa, faz um depósito no envelope em branco, liga no telefone dela e diz que depositou errado. Simula um desespero, porque ele está precisando pagar uma conta ou algo do tipo, e pede, olha, pelo amor de Deus, transfere de volta o dinheiro para mim. A vítima, imaginando que realmente aquele dinheiro está na conta dela... Sensibilizada, né? Sensibilizada, obviamente. Faz a devolução, mas quando vai ver que era só uma previsão de pagamento, o dinheiro não existe na conta dela. Esse é um dos que tem crescido muito nos últimos dias e junto, obviamente, a outros golpes também praticados à distância. Delegado, uma das táticas utilizadas nesse crime é justamente essa pressão. Olha, eu preciso pagar, olha, tem que ser agora, não tenho tempo, me ajuda. E é nesse momento que a vítima, às vezes, cai, né? Tem que ter paciência, analisar, não é isso? Exatamente. Ele se aproveita daquele momento de tensão, né? Porque a vítima, primeiro, é surpreendida com o dinheiro que, teoricamente, não é dela. Ela observa na conta bancária, ah, em tese, um depósito realizado ali. O dinheiro está lá, mas é só a previsão. Exatamente. Uma previsão de pagamento, mas o dinheiro está lá. Então, ele começa a apertar, ó, devolve, eu preciso, eu tenho que pagar a conta, tem que ser para agora, faz, faz, faz. Ela acaba sendo induzida a isso e faz a restituição desse dinheiro, que, na verdade, não existia. Delegado, qual que é a orientação? Porque, assim, só esses últimos meses eu já tive várias vezes na sua delegacia para fazer esse tipo de golpe e outros mais. Qual que é a orientação, principalmente agora, que nós estamos praticamente dependendo da internet para tudo? Fred, cautela, paciência, observa, olha bem a sua conta bancária, verifica se realmente há o crédito daquele valor. Não existe essa pressa. Se o cara que fez o depósito errado, quem fez foi ele. Então, ele que espere, que aguarde a sua verificação. Para você ter uma ideia, só esse ano, no estado de Goiás, já há o registro de quase 19 mil ocorrências de telionato. Goiânia, quase 6 mil ocorrências. Então, assim, é uma loucura, né, e não tem jeito. É a cautela, é a frieza, é a paciência da vítima para analisar esse caso, para analisar aquela situação, é que vai fazer com que se evite que ela caia no golpe. Agora, só mais uma coisa, doutor, as pessoas muitas vezes me comentam na rua, comentam comigo e dizem, Fred, mas se esse dinheiro foi para uma conta, é fácil para a polícia encontrar para quem foi, não é fácil para pegar? Não funciona bem assim, né? Não, Fred, primeiro a gente esbarra em uma situação de competência, né? Eu só consigo investigar no estado de Goiás, contas bancárias do estado de Goiás. E geralmente não é para cá. Exatamente, é um primeiro obstáculo. Um segundo, muitas vezes essas contas são de laranjas. Ou o cara usa um documento falso para abrir uma conta de quem não existe, ou ele pega uma pessoa que se propõe a emprestar aquela conta por uma micharia, e acaba que ele, essa pessoa vai responder pelo crime, vai ser indiciado, mas não é o mentor do grupo. Não é o mentor intelectual do golpe, é a pessoa que a gente realmente precisa prender. E o detalhe de tudo isso, Silvia, é que mesmo que a polícia identifique o criminoso ou os criminosos, o dinheiro, meu amigo, você não vai ver nunca mais. Só para o autor entender, eu tenho um amigo que tem uma parcelaria, Silvia, uma pessoa ligou para ele dizendo que tinha passado mal comendo um pastel lá, precisava comprar um remédio e essa pressão. Tem que ser agora, porque senão eu vou chamar a imprensa e não sei o que, não sei o que. Ele me ligou, falei, cara, é golpe. O cara ligou de volta e falou assim, ó, não vou fazer não que é golpe. Nunca mais o cara ligou, ou seja, é aquela pressão para tentar ganhar o dinheiro do coitado lá, viu, Silvia?